Pessoa, Samaritano aqui pra trazer mais vídeos pra vocês e, como prometido, estou aqui com o Quiz Marinho, que é para trazer todas as, né, respostas pra vocês. Lembrando que, né, como eu falei várias vezes, as perguntas são repetidas, são as mesmas do ano passado e também tem as mesmas perguntas para vocês, mas às vezes pode aparecer outras, tá? Isso também tem que ficar assadentado. Também queria já deixar aqui logo de cara os dois códigos, né, que é IH999, ele está te entregando aí 60 pergaminhas de invocação heróica, cara, isso é muito bom, e o outro é Feliz Julho, tá? É bem de boas aí, só lembrando que tem que estar tudo maiúsculo, tá? Lembre-se sempre disso, pergaminha de convocação heróica e mil gemas, beleza? Voltando aqui para as perguntas, só clicar em iniciar e começar. Mano, as perguntas são bem de boas, tá? Qual dos equipamentos a seguir não é um artefato? Lâmina do assassino, isso é bem de boas também. Vamos lá, próxima. A gente tem, qual é o lema da oficina do Ormos Ferreiro? Essa pergunta, eu não lembro se teve no ano passado, mas é essa daqui, é de baixo, Invencíveis. Vamos lá, opa. O que as tranças da PN são feitas no visual dela? São sorvetinhos, né? O que tornou o Unimax o grande MVP? Isso aqui é por causa da skin dele de jogador. Vamos lá. Qual é o ingrediente mais inacreditável da fórmula da professora? É Lutz, né? Estranho, mas ela bota o Lutz dentro da fórmula. Enfim. Qual dos grandes transcendências aspira ser espadachim? Cadê a... Esse aqui, ó. Holmes Young. Qual é o nível máximo de Sierra que o Sierra pode alcançar? Como ela é um herói que só vai até 4 estrelas rosa, né? No caso, 9 estrelas só vai até 200. Qual dos heróis a seguir não usa arco e flecha? É o Roy, porque ele usa um... Eu não sei, não lembro o nome daquela arma lá. Esqueci. Uma arma de esgrima lá. Quem usa arma de maneira mais luxuosa, descartando-a depois de usar a arma? Estanco Legionário. É uma skin do Rogan. Qual dos heróis a seguir não flutua em pleno ar? Eloise. É a única que tem os pés no chão. Qual das habilidades dos heróis a seguir é capaz de tornar os inimigos menores? Elivia, né? Essa aqui é bem básica também. Todas essas perguntas aqui tiveram no ano passado, tá? Ano passado não, mas no evento passado, aquele que teve também isso daqui. Então, vamos ver. Em que há... O que há na mão do Guardião do Coração? É fácil também, é sombrinha, né? Essas perguntas são relacionadas às skins, são relacionadas a algumas outras coisinhas. Bem de boas. Qual das heróis a seguir tem um visual chamado Bêbada Envergonhada? Todo mundo sabe, né, pessoal? É Eloise, né? Todo mundo tem essa skin, inclusive. Quanto dos monstros existem no total? É só fazer a conta. É... Qual dos itens a seguir não aparece na masmorra Aspen? Esse aqui também é meio de boas. É a Poção da Morte. É... Qual das funções a seguir é um recurso de um toque no jogo? Esse aqui todo mundo sabe, né? É Mestre Idol. Vamos ver... Qual dos itens a seguir não pode ser comprado no mercado? É... Deixa eu lembrar... Acho que é ouro, isso. Que não pode ser comprado. Quando Flora foi fazer um piquenique com um amiguinho, ela levou junto um esquilinho. Essa pergunta tinha no ano passado também. Qual herói deu o Lampirjo da Espada ao Urso? Foi o... Aqui, ó. Insensato. Imagina? Corajoso. Temos aqui... Qual herói... É... Quanto a espada de aranha ela tem nas costas? São quatro. Qual das seguintes regras da academia? Que é nunca esconder o chapéu do diretor. Tinha também no ano passado. Qual dos heróis a seguir é superior imediato da Nakia? Também tinha, que era o Karim. Quem é o líder dos lendários mercenários do Maré Sombria? Esse aqui é Itacoa. Inclusive, leiam a história da Itacoa. Ele é muito interessante. Em quem se baseia os bonecos perto da Annabelle? São seus pais. Essa aqui tá bem óbvia também. Qual dos heróis a seguir não é um herói da transcendência? Carrie. Se não me engano, essa daqui também já teve. A gente... Qual das dificuldades a seguir não existe no Aspen? Paraíso, né? Porque lá é tudo horrível. Qual dos pacotes a seguir não existe no jogo? Essa aqui também teve. É o pacote todo poderoso. Qual é a cor do cabelo da guria lá do... Da fonte dos desejos? O ruivo, né? Quais são as condições para desbloquear o Portal do Vazio? Ter um herói E5. Quantas caudas tem Elivia? Essa daqui foi uma pegadinha também que teve no ano passado, mas é uma só. Não se esqueçam, isso aqui é uma só. E aí pronto, cara. Resolvido todas as questões. Lógico, como eu disse, né? Tem algumas outras, assim, que tem um pouquinho mais de questões que podem aparecer para você, né? Mas essas aqui foram as mais básicas e, mano, tem outras também que podem aparecer. Eu vou estar deixando aí na descrição, tá? As outras perguntas, tá? Com a respostinha de todas, tá? Quem quiser estar olhando aí na descrição, tá aí, beleza? Forte abraço para todos vocês e até a próxima. Fui! Fui! Obrigado.